Olá meus amigos, bom dia a todos vocês. Neste momento estou visitando as obras aqui, acompanhando as obras do nosso viaduto da 3 e meio. Estou aqui na parte elevada já, eu vou fazer uma filmagenzinha rápida, principalmente você que não passa com frequência por aqui, mas as obras estão aceleradas, eu vou inverter aqui a câmera neste momento para mostrar para vocês como é que está aqui na parte que vai encontrar com aquela parte do viaduto. Estamos aqui acompanhando, então estamos aqui com a câmera apontada para a rua 3 e meio, os carros vão subir por essa rampa aqui, vocês estão vendo, vão fazer esse contorno, sobem ali a partir daquela rampa, fazem esse contorno aqui, nós já estamos aqui em cima deste aterro e ali ao fundo, que é o outro lado da BR, também os serviços são bastante acelerados. Vamos ver se eu consigo dar um som aqui, para que vocês possam acompanhar um pouco as máquinas trabalhando ali do outro lado da BR, estamos vendo essa vista aqui de cima do aterro do viaduto. Então na sequência aqui, vão concretar essa estrutura de ferro aqui, e vão começar a colocar aquelas vidas gigantescas ali, que vai ser um grande vanilho. E uma conversa com o pessoal aqui, me parece que algo em torno de mais uns 60 dias, mais uns dois meses no máximo, você vai poder estar passando com o seu carro por aqui por cima. Então na verdade essa é uma obra de mobilidade urbana que vai ter um impacto tremendo, principalmente na zona sul de Portugal. O acesso à BR 364, que hoje é feito pela Campo Salles e pela própria Pauferro e pela Jato Arana, vai nos obstruir. Os ônibus vão ganhar alguns minutos nesse trajeto aqui, nesse novo trajeto. E por falar em mobilidade urbana, daqui a alguns minutos nós vamos participar da solenidade do lançamento do alargamento da Rua Duque de Caxias. E o trecho a partir da Jorge Teixeira em direção ao centro. Então a ideia é que aquela via, depois de alargada, se torne uma via preferencial e que permita nós retirarmos os ônibus que hoje trafegam pela Avenida Carlos Gomes e pela Pinheiro Machado. Então vai ser uma via preferencial, vão passar automóveis, naturalmente, e também os ônibus. Então vai ter uma semaforização especial, sincronizada, e isso também vai auxiliar muito a questão da nossa mobilidade e a melhoria do trânsito da nossa capital. Meus amigos, um grande abraço a todos vocês e nós voltaremos a nos comunicar aqui por este canal. Eu deixo aqui um grande abraço a todos vocês. Bom dia a todos.